Galera, vou mostrar uma coisa Ok filho, tem mais lição É isso que eu tô tentando Então dá pausa no vídeo, depois você continua Vamos fazer a lição Essas dois aqui Eu vou cortar um pouco o vídeo, tá bom? Voltei Gente, eu vou mostrar sabe o que mais? Vem aqui Perinho, vem aqui Vem aqui, tá bom? Tá bom Vem aqui, o que? O que que aconteceu? Vem aqui Tudo bem? Tudo Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui que está aqui na frente, viu? Alô! Cunhinho, vai lá! Acaba! O filhinho! Eu vou jogar o clipe pra vocês! Tivei, vamos acabar!